O número de mortes em acidentes nas rodovias estaduais e federais sob a responsabilidade da Polícia Militar Rodoviária caiu de 10 para 9 no feriado de finados em comparação ao último recesso prolongado. Caiu 1 ponto, né? É, aproximadamente 1.200 militares fiscalizaram mais de 100 pontos em todo o estado. Os dados fazem parte do balanço da Operação Finados 2023, divulgado pelo Comando de Policiamento Rodoviário, 628 pessoas foram detidas, 155 por embriaguez ao volante, 387 por crimes diversos, 65 por crimes de trânsito, 7 por tráfico de drogas e recaptura de 14 foragidos da Justiça, né? Foram recuperados 26 veículos roubados, 1.305 veículos removidos por irregularidades e 9 armas de fogo apreendidas. Agora eu pergunto pra você de casa, você que já ouviu alguém falar assim, eu tenho uma raiva quando eu vou viajar, a polícia me para, tá vendo a importância, Lamoniê, da polícia parar a gente? A gente tá com documento de habilitação, tudo carro, tudo certinho? Vai com Deus! A polícia costuma até falar assim, parabéns, viu? Mas se a polícia não faz essa operação, olha o tanto de tremenda errada que tinha passado aí, ó. Não, tem que ter mesmo. Um abraço pra turma da Militar Rodoviária aqui da nossa região. Alô, Sub Araújo! Beijo no seu coração, tamo junto!